Eu tinha falado, após 24 horas eu iria desinformar. Passou um pouco mais, porém, não tem problema nenhum. Vamos desinformar agora. Passou um pouco mais. Se eu for queira ele rústico mesmo assim, eu deixo do jeito que está aqui. Caso contrário, eu vou escovar ele. Eu vou preferir ele escovado. Aí eu vou passar uma cauda de cimento com um pincel. E aqui está a cauda de cimento. E aqui está a cauda de cimento. E aqui está a cauda de cimento. E agora esperar secar mais uns três dias. Sem pressa, porque nós não temos pressa. E depois pintar. Ou personalizar de qualquer jeito, a gente escolhe. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto